Só você ir lá em texto Ah é? Na hora que você tiver com o celular Você me fala que eu te mostro Posso estar lá no vídeo Kayai Posso estar esse aqui lá no vídeo Do Kayai Tá te filmando? Não chega perto de motor Você tá filmado não? O celular é bom De câmera mesmo tá? Uma sorte Olha aí Se passar um Se passar até um mosquito na asfalto E ver Foi? É o piloto? É Olha o piloto Aquele outro meu não fazia isso aqui não Não? Pra filmar ele tinha que colocar ele Filmar a frente e depois filmar a gente Ah tá E esse aqui já coloquei Tem umas duas lentes É Ó Ó O outro Como você vai ficar por aí? Um Duvendo Dovendo 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 Obrigado.